Como a parede está impermeabilizada, eu passei ontem a massa elástica no vídeo anterior. Chega mais perto. Só que essa massa elástica não era criar uma película em cima. Essa película de cima secar não permite que o resto da massa se seque. Fazendo o que? Essa parte mais clara é porque a massa está molhada. Então, se deixasse assim, ia dois dias para secar. A parte de cima já secou e não deixa o ar ir para a parte de baixo. Criou uma proteção por cima. Por isso, para poder secar e fazer o grafiato, lembrar que embaixo tem uma tela de aço, é necessário pegar o maçarico e fazer a aceleração da secagem. Quando está trocando de cor, está esclarecendo, é porque está secando. Ótimo. E para quem gosta de comentar que o maçarico pega fogo, ali em cima é madeira. Mas para pegar fogo tem que ficar segurando o maçarico nela. Ao mesmo tempo. Só para registrar. Não é porque é maçarico, não é porque é fogo, não é porque é madeira que vai bater e vai pegar fogo. Se segurar, se segurar o maçarico na madeira aí uns 30 segundos, vai pegar fogo. Mas só de estar trabalhando próximo a ela, não há perigo nenhum. Ou seja, passado isso aqui, a tela de aço que está ali atrás vai se aquecer e vai fazer com que a parte de trás da massa venha a secar também. Isso posto, assim que secar, eu dou mais uma de mão de massa, seco com o maçarico de volta, passo o fundo colorido de novo, aí sim eu posso fazer o grafiato. Beleza.